Fala, FIOTES! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Mishy. E bom, ontem foi... Não, ontem não. Hoje foi a estreia do... Não, foi ontem, caramba. E foi a estreia do The Seven Deadly Sins. Cliquei sem querer aqui, mas tudo bem. Eu joguei um pouquinho, peguei Rank 5, mas, bom, vai estar disponível pra todo mundo, né, na Play Store e... Apple Store. E é só baixar se divertir, é de graça, tá? Claro, tem o conteúdo pago, mas, pelo que eu andei pesquisando, não há muita necessidade de você estar gastando no começo. Vamos ver mais pra frente, né? Mas é aquele jogo padrãozinho, bacana, assim, um RPG de gacha, né? Que você tem que ter sorte pra tirar os bichinhos, né? Os bonecos, os monstrinhos. E, bom, tô bem no começo. Não joguei muito mesmo, passei só o tutorial e tive sorte de pegar 3 SSR, que seria uma classe bem forte, né? Que são divididos em SSR, SR, me confirme se eu estiver enganado aqui, porque... Primeira vez que eu jogo o jogo, né? Foi ontem. E R, ok? SSR, SR e R. Sendo o R mais fraco, SSR mais forte. E sem enrolação, vamos jogar junto aqui pra ver esse jogo que ficou muito bonito. Poxa vida, ficou bem bacana. Eu não vi o anime, mas eu quero ver o anime. Eu fiquei com vontade. Igual Cavaleiros, né? Tava jogando Cavaleiros. E aí, de repente, eu não terminei a Saga de Hades. E eu estou assistindo a Saga de Hades novamente. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui rapidão, antes de continuar nossa progressão. Tirei esse banho verde. Eu não sei se é bom descobrir aqui junto. Essa garota aqui é a lutadora Dianne, né? E esse, é esse, né? Cavaleiro Sagrado Galtor. Que realmente é muito bom. Que eu andei pesquisando, eu vi ele, ele realmente é fera. Então, vai ser ele aqui o meu main. E vamos lá, vamos continuar o modo história. Porque o modo história é bem comprido, é bem grande aqui. E calma, vamos ver se tem algo de... Ah! Pegar recompensa aqui, ó. Pra quem se inscreveu antes no site aqui, ó. Tem recompensa aqui, ó. Presente. Ah, eu já peguei? E... Mas o que que era isso daí? Não lembro. Tá, depois eu faço isso então. Vamos continuar a progressão da história aqui. Mas antes da gente ver a loja, se tem algo de graça aqui, né? Porque vem e mexe nem coisa de graça, hein? Vamos ver aqui, ó. Não, aqui é só indicando pra você gastar. Mas não irei gastar. Por mais que... Eu queira. Lojinha de moeda. Tem algo que é de graça aqui que eu sei, que eu vi que falaram. Um pouquinho mais tarde. Tá aqui já pe... Hum, o que que tem aqui? A vida recompensa. É. Recompensa grátis. Então bora lá. Bora continuar aqui a progressão desse jogo delicioso. Meu Deus do céu, mano. É, eu vou pular a historinha porque... O vídeo não fica muito grande, né? Mas você pode estar baixando esse jogo. E vendo a historinha inteira. Eu geralmente não vejo a historinha, né? Então eu vou pular. Me desculpe. Pulei. Olha lá o príncipe de cabelo rosa aqui. Não preciso ver o anime, cara. Nossa senhora, eu não conhecia os personagens, é... É legal, porque eu já vi anime, depois joguei o jogo e sabia dos personagens. Agora eu tô jogando o jogo. Irei ver o anime e ver o quão bom eles são no anime. Apesar que... Os spoilers de todo mundo aqui na internet é fogo, né? Mas vamos lá. Vou pular você também, ó. Bulma do Sete Pecados por Capitais. Vira agora. É só seguir as missão. E assim, pra quem curte o modo história, é bem bonito ver as histórias. Tipo, é legal se você se diverte, mas eu sou meio assim, é... Não competitivo hardcore. Eu gosto de fazer tudo logo da história, pra entrar no PVP e tentar subir rank, né? Que é o que eu faço nos jogos, né? Tipo, competição. Mas eu nunca fui top assim, né? Na verdade, eu já cheguei assim, no Hearthstone. Já cheguei no... Quase no lendário. Tipo, um ou dois, eu sei. Mas é porque eu tinha que jogar muito e me cansava. No Wobo, ou nem se fala, né? Desbloqueei. Ok. Armazenamento de itens. Ok. Ah, aqui que tem todos os itens que eu tenho. Cozinhando. Um uso. Variados. Vamos lá, blá blá blá, escassachê. Ok. Ah, entendi. Aí eu volto. E eu ganhei aqui a recompensa. Então tá, vamos ver aqui, ó. Os itens que eu tenho. Sabigorn aqui. Vender um ponto de obter. Não, não tenho esses itens. Eu tenho sim. As comidas aqui em uso Uma caixa de recompensa especial para novas aventuras Ah, aqui, ó É o que te ganha no pré-registro Nossa Ganhos Personagem UR UR acho que é melhor que SSR, né É roupa Vamos depois vestir a roupa nessa galera aí O que é? Vai, clica Dangue do demônio, material de despertar essencial Ah Acho que era isso Tem um item aqui, galera, isso daqui, ó Tudo isso que você pode estar vendendo aqui, ó 15k de gold 37,5 Só segura Eu vi no Lumei, né Que é um caso youtuber bem antigo desse jogo Que joga muito esse jogo, né Jogou muito na versão japonesa Ele recomenda esperar chegar um evento Para vender todos esses itens com 20% a mais, né No valor Então, guarda, vende depois Beleza? Aqui os equipamentos que eu tenho Dá para alterar estatística, melhoria Em menu Vou dar para alterar estatística Tá Daí vamos lá para frente aqui, né Então A gente tem a roupinha, certo? Vamos vir no herói aqui Se não me engano era a roupa dessa menina aqui, ó Eu acho que é dela aqui, ó Vem armário Bloqueou Parece uma planta Não gostei, não Vou deixar assim mesmo Parece mais a Bulma Ah, daqui é o paz da habilidade, né Quando eu sentir necessidade de um par a habilidade, vou upar Por enquanto vou economizar tudo E vamos que vamos Aqui, ó Esse daqui é o bichão, hein Caramba Então vamos logo para a missão Continuar a missão aqui em busca de Aliados Vamos buscar aliados Olha lá a menininha aqui da roupa laranja Então aqui vai ser os três Ok Ó, já combou uma carta aqui Então Basicamente isso aqui, ó Cartas iguais você pode combar Para virar duas estrelas Ou deixar uma mesmo Depende da sua estratégia Eu já vou soltar o pancadão aqui E vamos lá Olha isso Olha o ataque aqui Deixa eu ver a metade A menina Kung Fu aqui, mano É, desativou alguma coisa É, deixa eu ler Não Ai, calma, reset Detou Diminui as estatísticas relacionadas com defesa de um inimigo Com 20% Em 20% Desativam habilidades de ataque por duas soldadas Ah, não é bom É um debuffer, né Chega a ser um stun Vamos lá Vamos combar mais daqui Não tem mais que combar Vamos lá Pa, pa, pa Nossa, deu um tapinha e saiu fora Contra-ataque Ele é o verde? Não, porque falam que o verde contra-ataca pra cá Ele é azul Deixa eu ver Ele aqui é o Não, calma, ele não é azul Bom, depois é o verde Mas vamos ver É Vamos continuar aqui Dá pra precisar duas vezes Dá pra precisar duas vezes Com o bar Bora É o azul Achei que era o vermelho Vermelho é melhor E agora? Ah, vamos continuar agora sim Só confirmar aqui se ele é o vermelho Ou se tem o azul O vermelho Matrona Aqui é o ban, né O ban vermelho Que é o ferrado Aí tem o King Aí tem também o Não, calma aí Cadê o Quero ver o Golter Vermelho Que é o bichão Que é o que ele aqui Ele é matrona É isso aí Não deve ter Golter coisa nenhuma não O vermelho Por que as habilidades aqui? Calma aí As habilidades É causa dano ou uma sensibilidade dos inimigos E esgota orbs Esgota orbs, ok Debuffer Ativa a habilidade de debuff dos inimigos Não, ele é praticamente um Causa dano de ponto fraco Igual a sempre de ataque dos seus inimigos Ponto fraco, 3 vezes dano contra inimigos Com debuff É, ele é um Bora lá então Bom, acho que esse vídeo ficou um pouquinho Comprido, deu pra vocês entenderem mais ou menos E nos vemos no próximo vídeo Aqui do 7 Pecados Capitais, que está bem bacana Começo de gameplay, apesar que eu joguei um pouquinho no começo Que foi ontem, bem na estreia, 11 horas da noite Mas não valeu tanto assim Foi mais pra conhecer, mas vocês podem estar baixando O jogo que é gratuito e vamos seguir aqui A nossa história Até o próximo episódio, então, tchau tchau